Volta comigo com o Fantoni Peço aqui, que ele vai contar do adolescente que foi morto a tiros na noite dessa quarta-feira no bairro Laticínios, em Nanuque. A polícia ainda não prendeu o suspeito pelo assassinato. E eu disse aqui, Fantoni, você tá abrindo com essa notícia de derramamento de sangue em Nanuque, né amigo? Bom dia! Bom dia, Nicomédi. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédi, esse adolescente de 15 anos, ele foi encontrado morto com várias perfurações de uma arma, possivelmente uma pistola calibre .380. O local no bairro Laticínios é propício para as atividades do tráfico de drogas, porque são vários imóveis abandonados, escuros e não se... Mas aí é justamente isso que dificulta o início da apuração e investigação, porque não tem câmeras, não tem imagens, ninguém viu nada, mas evidentemente a polícia vai contar com o disco de denúncia 181-190-197, onde a sua informação é importante, a sua identidade não, colocar o Curioppa Cantar e Nicomédi para ajudar a polícia a descobrir quem e por que teria, ou teriam interesse na morte desse adolescente de 15 anos. Lembrando que esse local é propício para atividade de tráfico de drogas e uma das suspeitas é que a vítima estaria na atividade de venda de drogas para um grupo rival. Aquela invasão de área, que ele estaria tentando invadir a área para vender drogas, e essa é uma das possibilidades, e por essa razão ele foi assassinado. Quer dizer, por esse motivo, porque isso não é razão. O homicídio não tem razão, tem motivo, tem motivação. A razão não existe em quem tira a vida de uma pessoa. Mas a polícia vai encontrar Nicomédi, talvez não até o final da semana, quem sabe. Quem sabe amanhã a gente venha aqui e diga que a polícia já conseguiu prender os suspeitos e melhorar a apuração desse crime, Nicomédi. Obrigado, Antônio, por sua informação. A polícia vai apurar porque a vida humana tem servido para pagar algumas dívidas, né? É o que chama no mundo crime de vacilo, alguns vacilos, né? Paga com a própria vida.